Senhoras e senhores, estamos de volta com Ghost of Tsushima Estamos no episódio 6, eu acho que é o 6 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Se você chegou agora, tá pipa-tivo, o que tá acontecendo? Link da playlist, ou seja, da lista de episódios desde o começo do jogo, tá no topo da descrição Passei por algumas dificuldades técnicas no começo, mas até o segundo episódio tava tudo arrumado De qualquer maneira, a série inteira está em 4K E eu tenho que não só alertar vocês pra assistir, é só clicar na engrenagenzinha aí Se o dispositivo tiver 4K, você assiste Mas agradecer a Sony, que me mandou esse jogo aí 20 dias antes do lançamento Que foi necessário pra conseguir fazer tudo isso a tempo Por uma qualidade bem legal, assim como vocês estão vendo Tá bom, assiste em 4K que realmente compensa E não esquece de deixar seu like, também comentar o que você tá achando da série Eu vou fazendo várias perguntas ao longo da minha gameplay E isso, perguntas, eu quero saber o que vocês acharam Eu acho que essa experiência de zerar os games no YouTube aqui é muito legal Porque a gente tem muitos ângulos de visão da mesma história Eu gosto bastante disso Que é uma parada que só o detonado aqui permite Quando você vai fazer o ao vivo, você tem aquela interação Mas o Patiflix, o gravado, ele tem essa parada da concepção diferenciada De acordo com o que tá acontecendo Então, conto muito com esse feedback de vocês aí Que é sempre muito bem-vindo pra que eu consiga otimizar sempre o meu trabalho Tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos que vamos No último episódio, a gente conseguiu garantir a segurança da Forja A gente tem uma missão pra fazer ali já com o Mestre da Forja Com o Saka Era Saka ou Taka? Eu não lembro Mas antes, como a gente garantiu a segurança desse lugar Apareceu uma missão aqui pra eu entregar as bandeiras Sashimono E eu não sei o que isso vai me fornecer Fala ali que eu vou ganhar uma nova cela Será que é uma cela pro Nobu? Eu não sei, talvez, né? Só pode ser isso, né? Será? Não sei A gente vai descobrir agora Deixa eu tentar aqui, conversar, entregar essa parada E vamos que vamos Tá começando É com você que eu entrego a bandeira? Armadura, armadura, traje Ela faz os upgrades, ok Mas eu não queria gastar no momento não, mas Ah não, não é com você ainda Ah, é ali em cima Então, uma espécie de templo, alguma coisa assim É um monge Tem o trabalho tentando animar as pessoas Ah, tá Da hora, então Todas as vezes que eu fui, eu falei Ah, é ali em cima Corrida sem nuvens Ah, dizem que quem usa essa cela sente como se estivesse planando pelo céu azul Da hora Ah, era isso mesmo Então eu devolvo as bandeiras pra ele Ele nem tá mais brilhando porque eu não tenho mais Beleza Deixa eu ver como que funciona aí Esse equipamento Asse, traje, acessórios Eu tô com a vento impetuoso Eu posso colocar a corrida sem nuvens Puta irada, hein, velho Nossa Dei várias, velho Que da hora Que da hora, né, velho Então eu posso fazer o Nobu aí A roupa do Nobu combinar com a minha Ah, isso aqui Ah, a diferença nem é tanta É bonita Eu vou colocar, obviamente Mas Nem é tanta, não Inclusive eu posso Isso aqui é legal Eu tenho que pegar os grilos canouros Pra liberar novas músicas, né E o abraço do caloroso do sol O lamenta, a tempestade Cada uma das músicas Tem um É referente a um clima Eu não sei se em breve Eu vou conseguir, tipo Alterar o clima com essas músicas, sabe Que seria bem legal É, mas enfim Vamos lá pra nossa missão logo Isso aqui foi só o comecinho Liberou agora isso aí, tá ligado Antes não tinha não Essa parada das bandeiras aí Mas tem bastante colecionável pra pegar, tá ligado Inclusive eu tenho Eu tenho como liberar uma habilidade Pra me mostrar onde estão Esses colecionáveis Mas a real Eu vou pegar o que tiver no meu caminho mesmo Tá ligado Essa é a vibes Permita que eu mantenha a sua katana leve e afinar Mano, pior que eu queria realmente upar a minha katana Então foi o momento certo Não era ele que eu tinha que falar Mas tudo bem Falta dois níveis, mano Mas agora eu preciso de coisa, hein Caraca, pior que o putanto foi Hum O próximo que eu vou ter que aumentar Vai ser o bagulho de assassinato, mano Encontro Iuna na Forja Nossa, velho Ainda não é o lugar Caraca, mano Eu me confundo muito Porque Eu vejo símbolos e os brilhando Eu vou seco, velho Vou seco no bagulho Agora eu vou encontrar com a Iuna na Forja Coincidentemente eu vou falar com o Ferreiro E eu precisava upar minha espada Eu vou falar com a Iuna na Forja Eu vou falar com o Ferreiro Eu vou falar com o Ferreiro Eu vou falar com o Ferreiro Eu vou apresentar Mas ela vai ficar em chão Slutérie Nota aí Eu... Mas ela vai ficar um drástico Sui Não foi Eu acho que é o gyrão Sui Também O que é isso? O que é isso? A minha ferramenta ataca O que é isso? 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 Eu não podia desistir, desculpe-me Caralho, que fita né mano? Mas assim, ele... Ele hoje tem uma função muito importante né, o fato dele ser o líder dos chapéus de palha e tal Eu acho da hora mano, acho da hora, os caras confiam nele, tá ligado? Pra ele erguer e agora mano, é mais importante, se ele fosse um samurai teria morrido na praia talvez né O que é isso? 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 Olha que da hora, só pra você dar uma olhadinha nessa cena Olha aquele animal ó O jogo é muito foda né, é muito bonito, tá maluco E tem esses momentos sabe, tipo, que mistura um pouco desse desenvolvimento que você tem com o lugar Tipo assim, vamos lutar e tipo... E você tá sempre meio que numa situação de desvantagem, tá ligado? Tipo, isso é legal pra caralho mano, sério Vai ser oito Oito-роп. Oito-po. Você tem oito-po. O que é isso? Beleza, a gente vai ter que chegar furtivo e libertar os caras Por aqui, ó, da hora, da hora Ah, tá, salt, pressione R2 Ah, cara, isso é legal Ah 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 Beleza, acabei com o arqueiro. Estou vendo uma cela ali, beleza. Tem duas celas ali, tem duas celas ali, são seis. Ah não, são três celas ali, né? Ah não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, vamos lá, vamos lá! Falta pouco, Manus. Acho que não... Isso é um chapéu de páreo aqui? Opa, tem um urso aqui. Esse urso eu não vou soltar não, gente. Tentuém! Moleque, eu tô fazendo do jeito certo, hein? Caraca, mano. O que aconteceu, velho? O que foi essas explosões, gente? O que foi isso? Sistema. E aí? E aí? Ah... Hum... 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 Ah... Ah... Hum... Ah... 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 Caralho, que arregaço, moleque. Bom, vamos lá, chamar o resto da galera para a treta, cadê o alarme? E aí, tipo, quando eu soar o alarme, eu acho que os caras que estão guardando a estrada Vão vir, tá ligado? Para me pegar, só que o Ryuzo vai aproveitar para invadir, então a gente vai... Nossa, esse plano foi me tirado, sério. Esse plano foi me tirado. Ah, cara. Vamos lá. Nossa, que esquiva perfeita que eu mandei pra cima desse maluco, ó. Moleque, arregaça... Velho, mano, esse é um filme legal, filme divertido. E aí? O que é que você quer dizer? É isso aí? É isso aí? O que é que você quer dizer? Não sei... Mas não sei... Como é? Moleque, o que é o que você quer dizer? É isso aí, não é. Não é nada. Então, é o que você quer dizer. Não é nada. Você é um bom de estar em casa. Mas... Você não vai dar a comida? Hum, já entendi, já entendi, vocês entenderam, né? Entenderam, juntaram as pecinhas do último episódio dele falando com o meu tio, não sei o que, e agora é isso. Tô achando que vai dar merda, mano. Eles sabem o que tão fazendo, eles tão armando um plano, mano. Tinha coisa por aqui, né? Tinha uma kunai. Velho, isso é um problema, guys. Isso é real um problema. Por quê? Eu tô aqui pensando, eles tão... Por que que eles tão alimentando os chapéus de pára? Por que que ele foi lá e falou, ah, olha, vem pro meu lado, não sei o que. Mano, eles tão apanhando, tá ligado? Eles venceram, mas eles sofreram muitas baixas, eles precisam reconstruir a estrutura deles, tá ligado? Tipo, eles precisam de pessoas que vão lutar pela mesma causa que... Nossa, que merda. Cara, isso é um problemaço. Cara, isso é um problema. Chegou a hora? Chegou a hora, guys. Que, como você. Que, como você... Você é um problema... Que você... Nossa, seu sobrinha O que é isso? Foi traído. Sabia. Porque além de tudo, a gente venceu o Ryuzo naquele torneio. Tipo, era a chance dele ser samurai e tal. O maluco tem um negocinho ainda não resolvido com a gente, tá ligado? Eu já disse que ele era tão grande. Eu não sei se que ele era tão grande. Eu não sei se que ele era tão grande. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Como um fantasma, velho. Eu tenho uma galera top do meu lado, tá ligado? São bons guerreiros e tudo, mas... Errei... Ainda bem que deu pra voltar. Eu quase fiz merda. Ele tá tão preocupado em salvar o tio dele que ele tá cagando pra honra, só que o tio dele valoriza muito a honra, tá ligado? Vamos lá. 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 Quanto? Quanto RO Thank you Eu tenho certeza Senhora, você vai ter um dos lindos Então você vai falar Eu vou ter a chance de conseguir Quem me lembrou isso? Você é... eu e... Você é o primeiro dos lindos Quando vocês estão com a maqueta do jogo, nós temos que ir embora Antes de ter uma grande estrada Vamos ver, eu estou a usar Você não vai ter que me seguir Você não vai ficar aqui, não vai ter o mesmo Vou botar-se ou até que eu tenho que ir embora Você vai decidir. Tentando ir pela sombra velho, mas tem aquele maluco ali, tem aquele da frente, tem uns aqui por cima também Ataque eles dois ali, só com o assassinato em sequência Ataque eles dois ali, que precisa ter que ser Ai! Casseci! Que merda, mano. Nossa, a minha tá entupida de zague. Quando eu me ajudou, por ter que ir para o meu pai, por ter que ir para o meu pai. Acredito, não pode ir para o meu pai. Masako também. Ah, aqui foi a ponte que eu tretei, não foi não? Não, não foi essa aqui não, foi outra. Hum... Descubra... 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 Arquitando com o Ahacan. Vámonos! 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 Beleza. Tá, a luta tá sendo mais tranquila. Eu tô bem forte, né, mano? Mas tem que ser meio furtivo. Aqui, ó. Foi essa luta banadinha aqui que a gente começou, velho. Moleque, é o tamanho do quedão que a gente sofreu e sobreviveu. Eu tô bem forte, né? Eu consigo observar esse líder, será? Acho que não. Deixa eu abrir pra Yuna aqui. Depois eu penso no resto. Hum, não tem corp. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui tá sem boi, velho, tá sem boi. Pátio principal agora, vamos? Acho que lá pra cima. Tchau. Tchau. Peraí, primeiro de tudo, que é o seguinte, eu vou tirar esse chapéu, tá? E aí, moleque, vai ser a bandana do medo, porque agora é isso que a gente vai fazer, a gente vai tocar o terror nesse bagulho. Ah, esse ataque dele, ele vem rodando a espada, eu não tenho muito... E vai, não é? Tchau. 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 Essa galera, mano, quer vir falar de honra. Ai, tomei, hein? Tomei outro. Tomei outro. Ah, mentira que eu errei. Cacete, velho. Chega o último andar, mano. Vai ser só desafio um atrás do outro, hein, mano? Esse era pra ter acabado muito rápido, mas eu errei. Porque, tipo, normalmente eles puxam arma, eles levantam, tá ligado? Mas é aquilo que eu falei, quando você vai entrar nesses duelos, você não tem que olhar pra mão deles. Você tem que olhar pro peta, tá ligado? Você tem que olhar pra base. O maluco avança com a base. Caralho, essa foi muito foda. Assassinado pelo Shoji desbloqueado. Caralho, essa foi muito da hora. Caralho, essa foi muito da hora. Que isso? Que da hora, velho. Ele meteu a esparadeira em chamas, mano. Que foda. Mano, isso é só até muito hora Não, 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 não Você é um filho de um filho de verdade. Eu quero que você esteja, meu irmão. Se você quiser? Não, não. O que você quer que você esteja? O que você esteja? O que você esteja? O que você esteja? Eu vou te dar um dos dois. Eu vou te dar um descanso. Eu vou te dar um descanso. Vamos te dar um descanso. Os pésos! Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Ahahahah! Tchau, 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 tchau. Escolheu o lado errado, Rioso. É, né? Ainda bem que não estava óbvio. Facilão. Ainda bem que não está. 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 Ainda bem. Ainda bem... É, achei errado também. É que assim... Ainda bem... É... 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 Toma a espada da fila da f... Nossa! Minha nossa! Ai! Tchau! Tchau! Caraca, mano, já foi lido Minha nossa Cara, sou eu E o Lord Shimura, moleque Na postura dos samurais aqui, velho Você tá maluco Sem meio tempo, mano E o Lord Shimura, moleque E o Lord Shimura, moleque E o Lord Shimura, moleque Viaja até o farol Cadê o farol? Te espero no farol Pra ver o sol Se por... Tá lá Vamos aí Tô cansado, velho Tá cansado A atleta foi pesada Tô... 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 Mano, a Yuna é muito da hora. A Yuna é um personagem muito legal. O Lord Shimura, eu tava esperando que ele ia ser mais chatão. Ele é meu fogadão, ele é maneiro, ele é maneiro. Ele tem a bússola dele, eu acredito que ela tá praticamente no lugar certo, assim, né? Ele tem as coisas que ele acredita, na honra, na luta dos samurais, mas faz parte, entendeu? Ele tem que ser? Ele tem que ser? Simura, eu vou voltar para o mundo. E aí, eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. E aí Agora, eu ainda... Cara, eu ainda não vou parar porque eu ainda estou em missão, tá ligado? Tipo, essa ainda é a mesma missão, sabe? Tipo, não saiu da missão. Sim, 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 sim. Onde está no dia, onde o joão chegou, e o joão chegou. Onde está no dia, e o joão ficou no dia. E o joão ficou no dia. E o joão ficou no dia. No dia, o joão chegou ao meu irmão, o joão. O joão? Daora, mas o Norio parece ser um cara maneiro Toda unha. Mas o hande é algo que desej Citima de Tuyo do lado? Askewuna não tem nada. Adesentes do R выступão. A pствo do nome do seuor aqui, mas o Silvio. A pucu da, e que talvez não deixe o seu futuro. Já aqui. O meu destino. O que é isso? e eu vou fazer o meu objetivo eu vou falar o que é que eu vou fazer Agradecer para eu ir para o futuro eu vou ir para o próximo para eu ficar aqui eu vou fazer o próximo eu vou mostrar eu vou fazer o próximo É, senhores, agora sim a gente acabou essa missão incrível que liberou a segunda ilha, né? A gente tá na pontinha da segunda ilha aqui, ó, como vocês podem ver, né? Agora já vai aparecer as missões aqui, tem muita coisa pra explorar, deliciosamente, né? Aqui tá o Templo Kushi, provavelmente pra gente liberar os muros de Arikawa, uma mensagem em chamas. E, por último, a gente enfrenta o castelo de Shimura, que abre portão pra parte norte, que é bem menorzinha perto das outras, né? Tem só, tipo, três regiões aqui em Jogaku e Sago. Enquanto você vê que, tipo, a primeira região tinha, mano, muitas regiões e tal. O primeiro terço do mapa tinha muitas regiões. Então eu imagino que aqui deve ser mais voltado pra campanha mesmo do que pra exploração, né? E Zuhara, ela tem... a gente libertou 11 de 24, Toya também liberou 0 de 17 e Kamiyagata a gente liberou 0 de 15. Ou seja, você vê como elas vão diminuindo, né? Então quanto mais... esse tem que ser... eu sinto que esse tem que ser o desenvolvimento dos games, sabe? Tem que ser nesse formato meio que funil, assim. Então você começa amplo, podendo explorar e tal. E quanto mais vai chegando perto da história, eu sinto que ele tem que ir afunilando. E a narrativa desse jogo tá parecendo muito isso, sabe? Eu tô gostando, tá começando... Mano, a hora que pega, assim, nas campanhas emendadas, nas missões, o bagulho fica louco, senhores. Mas enfim, já acabou esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando, tem o link da playlist no topo da descrição. Eu não sei como que eu tô soltando esses vídeos. Vai depender muito de quantos vídeos eu fiz, né? Até antes do lançamento e tal. E aí eu vou programar depois de pronto. Mas eu espero que seja legal. De qualquer maneira, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda nos comentários, tá bom? Como eu falei, link no topo da descrição é a da playlist. Aí você acompanha todos, inclusive, o próximo episódio. Se você tá até aqui, eu sei que você tá ansioso, tá querendo. Então, não deixe de assistir. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Espero vocês na próxima. Tamo junto. É nóis. E tchau. Tchau.